Olá galera, tudo bem? Foi eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês, deixar vocês bem informados com a notícia do Vitória e que vem acontecendo atualmente, notícia fresquinha. Esse jornalista, e estou bem entorço para o Vitória, Irã Simões, ele falou que o Vitória recebeu uma proposta irrecusável para virar SAF, e falando que até 49% da SAF é uma empresa mundialmente conhecida. Então, em breve, o Vitória pode virar SAF, e é a solução. Se não virar SAF, como vai competir com São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro? Então, vocês concordam com isso? Vocês não concordam? É assim, Fábio Mota é um ótimo presidente, vem fazendo um grande mandato, mas uma empresa, um grupo, vai investir, vai injetar dinheiro. E no futebol tem que ter investimento pesado para conseguir algo grande. Se vocês querem algo grande, tem que ter investimento pesado. Quem seria esse grupo de investimento? Vi falando que é um grupo rival do Grupo City. Um grupo lá da Zarabia, da Arábia Saudita, que é rival do Grupo City. Então, vamos ver os próximos capítulos dessa história. Mas, espero que o Vitória vire SAF. Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado. Deixe o like. E até o próximo vídeo. Fica na paz. Tchau, tchau. Fui. Até o próximo vídeo.